Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou o Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 30. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Hoje vamos falar de cinema espírita. Vamos falar de um filme que mexeu com muita gente, inclusive com o diretor Clóvis Melo e toda a sua equipe. Vamos conversar sobre o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. No vídeo anterior a gente teve uma importante conversa sobre depressão e a importância da fé e da crença espírita para prevenir e vencer essa enfermidade. Recomendo que assistam o vídeo anterior, pois tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Divaldo, o Mensageiro da Paz. Uma produção brasileira que retrata a vida e os ensinamentos do médium Divaldo Divaldo Franco, vamos conhecer um pouco mais sobre essa história inspiradora que emocionou o público. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá. Divaldo, o Mensageiro da Paz é um filme biográfico lançado em 2019. Porém, de acordo com o próprio diretor Clóvis Melo, ele é muito mais sobre a mensagem do que o Mensageiro. Ou seja, é mais sobre a espiritualidade e menos sobre o Divaldo Franco. E isso foi um pedido do próprio Divaldo. Ele narra a vida de Divaldo Franco, considerado um dos maiores médiums e oradores espíritas do Brasil. O filme aborda sua infância difícil, sua trajetória em prol da caridade e a disseminação da mensagem de amor e paz. Divaldo Franco é interpretado pelo ator Bruno Garcia em sua fase adulta. Guilherme Lobo fez Divaldo na fase jovem e João Brava fez o Divaldo criança. Ainda temos nomes de peso como Regiane Alves, Marcos Veras, Laila Garim. O filme mostra como Divaldo enfrentou adversidades desde cedo, como a pobreza, a rejeição social. Mas ele encontrou na espiritualidade e na mediunidade uma forma de transformar sua vida e ajudar o próximo. Além de contar a história de Divaldo Franco, o filme destaca seus ensinamentos e obras sociais. Divaldo dedicou sua vida a ajudar os menos favorecidos e transmitir mensagens de esperança e consolo. E ele fundou diversas instituições de caridade, como por exemplo a Mansão do Caminho, e levou sua mensagem de paz e amor por todo mundo. Assim como em outros filmes espíritas, o filme Divaldo provocou transformações no elenco, incluindo no diretor que se revelou espírita. Vocês sabem, Danto Melo mudou ao fazer o filme Arigó, assim como Nelson Xavier ao interpretar Chico. Agora vamos ver alguns depoimentos dos atores para entender como o filme foi importante para suas carreiras e para suas vidas pessoais. Por exemplo, vamos ver o que aconteceu com a atriz Regina Alves, que foi escolhida pelo próprio Divaldo para interpretar Joana de Ângeles. Inesperada, podemos dizer. O Divaldo viu uma foto minha e achou que eu tinha que ser a Joana, que é uma pessoa, digamos assim, um espírito, uma alma, uma luz, que conversa com ele até hoje e sempre. Comecei a me aprofundar um pouco mais, fui na Mansão do Caminho, em Salvador, tive o prazer de conhecer o Divaldo, e achei que era mais do que um trabalho, realmente uma missão fazer o filme. E para mim, pessoalmente, teve um resgate da fé, da espiritualidade, do entendimento, da compreensão. Acho que foram uns longos oito meses que eu me vi muito inteirada no universo e que me trouxe muitas, muitas coisas boas. Incrível! Esse é o poder de uma fé que é baseada em princípios universais, como a caridade. E cá para nós, Regiane Alves é linda e ficou muito bem no papel de Joana de Ângeles, não é mesmo? E para Bruno Garcia, Romeu Xerá, como foi fazer Divaldo? Veja aí. Ou algo mais religioso, como é o caso do Divaldo, né? Você é uma pessoa religiosa? Eu estou com a informação de que você interpretou Jesus, inclusive, no teatro. Exatamente. Na Paixão de Cristo. Do Recife, que é realizado no Marco Zero, com direção de Carlos Carvalho. Pois é, então. Há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Eu me considero uma pessoa espiritualizada. Eu sou fascinado por várias religiões, apesar de não seguir nenhuma. Eu sou uma pessoa que admiro o ser humano e eu acho que, de fato, a nossa saída é essa conexão com o outro e imaginar que nós somos uma só raça e que a gente precisa se ajudar. E isso, para mim, é distribuir o bem. E não essa maluquice de hoje em dia de achar que existem grupos que têm a verdade em detrimento de outros. essa perseguição religiosa, ela é lamentável. A gente precisa respeitar a religião das pessoas. A gente precisa respeitar as pessoas. Viveram o Divaldo, o Mensageiro da Paz, um filme sobre espiritualidade e sobre amor. Vindo dessa figura muito importante, muito iluminada, que é o Divaldo, que tem uma trajetória de vida muito interessante, iluminada, como eu já disse, e que desenvolveu uma obra de caridade excepcional. Creio que o filme não seria tão bom se o diretor não fosse espírita e o estudioso das obras de Divaldo. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Tocando com você antes, você falou que é espírita também. Sou espírita também, desde pequeno. Desde pequeno. Então, como é que foi a questão do estudo, tanto da biografia do Divaldo, quanto da doutrina, da parte mediúnica do filme, para ser representada no filme? Como é que foi esse processo? A verdade é o seguinte, era uma coisa que já estava, de certa forma, introjetada em mim, a coisa da espiritualidade, porque desde cedo eu ouço falar nisso. Mas o processo do roteiro, ele foi muito influenciado pela trajetória particular, do Divaldo, porque é uma biografia, a gente foi baseado numa biografia, e eu queria dar para esse filme uma conotação diferente. O trabalho do Divaldo, ele fez quase 300 livros, escreveu, psicografou quase 300 livros, e a maior parte deles, ou grande parte deles, foi editado pela Joana de Angeles, que é a mentora espiritual dele. E eu procurei fazer um filme que tivesse esse viés psicológico, que é muito presente na obra do Divaldo com a Joana. E aí, enveredei por aí, porque eu acho que essa é uma das grandes preocupações do Divaldo, quando ele começou, como nós começamos a falar, é que daqui a alguns anos, a maior causa de morte do mundo vai ser o suicídio e a depressão. Então eu achei importante tocar nessa obra, a Joana de Angeles tem uma obra psicológica, que tem 16 livros tratando do tema, específicos sobre psicologia, e parece que você está lendo Jung, não parece que você está lendo algum espírito, na verdade. Então eu procurei focar nisso, e justamente para que a gente tenha, para que essa juventude, eu fiz um filme menos para os espíritas tradicionais, que já estão na doutrina, que já conhecem a doutrina, e quis fazer para essa juventude, que quando eu olho o filme tem se emocionado muito, porque se sente tocada por uma mensagem que está além da doutrina espírita. Ele é essencialmente espírita, é um filme sobre o maior médium brasileiro da atualidade, vivo, mas eu queria que ele tivesse esse caráter psicológico, porque é onde vai dar liga com essa juventude, que está sem saber direito o que fazer da vida. Clóvis ainda disse ao G1, que chegou a viajar para Assis, na Itália, para conhecer o túmulo da Santa Clara, que seria a última encarnação de Joana. A viagem foi uma sugestão do próprio Divaldo, abre aspas. Quando cheguei na Basílica de São Francisco de Assis, fiquei uma hora e meia trancado lá. Fui buscar inspiração para o filme, e acabei encontrando inspiração para a vida. Foi muito impressionante tudo o que aconteceu. Fecha aspas. Incrível, né pessoal? Bom, como disse, o filme Divaldo é um filme para todos, mas principalmente para os jovens, que encontram-se perdidos, sem um propósito de vida. Se vocês querem aí que eu traga mais informações sobre os bastidores dessa obra, digam aí nos comentários. Bom, Divaldo, o Mensageiro da Paz, foi muito elogiado por sua direção, roteiro e atuações. Em sua primeira semana, o filme já tinha faturado em bilheteria 1,8 milhões. O filme emociona o público ao retratar a vida de um homem que superou desafios e transformou sua vida para fazer o bem. Contem nos comentários se vocês assistiram aí o filme de 2019 e o que acharam. Bom, a mensagem principal é a importância do amor ao próximo, da caridade e do perdão, mas também sobre descobrir os seus potenciais. Deixe nos comentários suas impressões sobre o filme e compartilhe suas opiniões. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Para aqueles que querem aprender mais sobre a obra de Joana de Angeles e Divaldo Franco, tem um link na descrição com uma biblioteca de livros a preços acessíveis para todos e tem livros aí de Divaldo até de R$10,00. Aproveitem. Inscreva-se no nosso canal e se possível compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado e espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!